Nos últimos dias temos registrado muitas mudanças no tempo e isso favorece o aparecimento de problemas respiratórios, principalmente as alergias. As crianças são as que mais sofrem. A estimativa é de que uma em cada cinco crianças tenha rinite alérgica, que é uma doença crônica e que exige cuidados redobrados, principalmente agora, na primavera. Quando a crise de rinite chega, não tem jeito. Raquel tem que levar o pequeno Felipe ao médico. A maior dificuldade é a noite. Com o nariz trancado, fica difícil respirar e o sono é ruim. Geralmente, nessa época, outubro, setembro, outubro, eu creio que por conta das flores de primavera, geralmente, os meses que atacam mais é setembro e outubro mesmo. Este médico explica que a rinite em crianças tem diferentes causas e nem sempre é alérgica. Existem praticamente três tipos de rinite, dependendo da idade da criança. Então, aquela criança bebezinha que fica mais no colo, amamenta, existe a rinite do lactêntio. Ou seja, a criança tão pequenininha, às vezes, pode ter refluxo. Ou seja, o conteúdo ácido do estômago com leitinho da mamãe pode voltar na região do nariz e na garganta. Segundo a situação, nos primeiros dois anos de vida escolar, ou seja, criança com dois, três aninhos, é muito comum a rinite infecciosa. Ou seja, uma criança passa para outra, principalmente em quadros virais. E outra situação que é muito comum também em criança, mais de 50% das crianças podem ter, que é a rinite alérgica. E a mais comum é alergia ao ácaro, que é a poeira e pó, que está em tudo o que é lugar, principalmente no quarto, mas também está na escola, está no colégio, está na faculdade, está no cinema, está no shopping, em qualquer lugar. A rinite alérgica não tem cura, mas tem tratamento. Os sintomas podem ser controlados com o uso de medicamentos e também com a mudança de hábitos do paciente. Antialérgicos devem ser usados sempre com orientação médica. Ações simples tomadas em casa podem ajudar muito nas crises alérgicas. É importante a família já cuidar bem desse quarto dessa criança. Por quê? Porque pelo menos oito horas da vida dela ela vive nesse quarto. Então, tirar brinquedos, bichinhos, bola, livros, limpar a casa, não varrer com vassoura, que a vassoura vai levantar a poeira e vai cair novamente, passar pano úmido ou aspirador, o cobertor ser novo, o travesseiro novo e o colchão também. E lembrar também de usar capa antiácaro impermeável. Se agora, na época da primavera, a criança também tem alergia ao bolem, então evitar que a criança fique brincando às vezes na rua, pulando na grama, isso vai ser incomodativo e pode coçar a pele também. E se estiver muito alergia nos olhos, pode usar o lubrificante ou usar um óculos que pode diminuir essa chance do contato do pólen com os olhos.